Olá, eu me chamo Laís Mendes, sou biomédica e sou aluna aqui do GPI. Eu faço a saúde estética avançada e hoje a gente está vendo o módulo de terapia capilar. Módulo muito bom, a gente tem aprendido muitas técnicas para aplicar nessa área, que tem cada vez mais crescendo, que é a terapia capilar. Este fim de semana foi perfeito, maravilhoso. Aprendemos várias técnicas teóricas e práticas com um professor excelentíssimo. Só tenho a agradecer novamente pelo Instituto por essa oportunidade.